Oi gente, que é a Lada? E hoje eu vim trazer mais um estúdio de vlog pra vocês. Nesse vídeo eu também vou falar um pouquinho sobre como que eu tô me organizando pra faculdade. Ontem foi meu primeiro dia de aula, elas foram online, né? Mas eu gravei um vlog de rotina, só que eu resolvi não postar porque eu fico muito confuso. Por causa que a partir desse semestre a minha faculdade mudou totalmente a grade na matriz curricular. Então a gente não tem mais matérias, agora a gente tem aquelas unidades curriculares, né? Eu tenho duas esse semestre, Mecanismos de Agressão e Defesa e Análises Metabólicas e Hiperfuncionais. Aí ontem deu uma confusão, assim, nem os professores sabiam muito bem, sabe? Era meio que uma aula pra gente se organizar e entender o que tava acontecendo. E o vlog ficou muito confuso, então como eu disse, resolvi não postar porque nem eu entendi aquele vídeo. Mas é, então eu vou mostrar pra vocês como que eu resolvi me organizar baseado com essas aulas que eu tive ontem, né? Que foi a matéria de Mecanismos de Agressão e Defesa, mas eu tive dois professores diferentes. Um pra parte teórica e um pra parte prática. Só que na quinta-feira, amanhã, que hoje é quarta, eu tenho essa matéria de novo, só que é com outro professor. Então, tipo, dá uma confusão, porque são vários professores pra uma matéria, sabe? Então o que eu fiz? Eu criei vários caderninhos no Woodnotes, que como eu disse, eu pretendo ser uma aluna mais digital nesse semestre. Não sei se dá pra ver porque minha película é de vidro e não fosca. Mas eu criei três cadernos. Um pra aula teórica com o meu professor Guilherme, um pra aula teórica com o meu professor Victor e um pra aula prática com o meu professor Victor. No momento a gente não tá tendo aula prática porque não pode, né? Mas a gente já tendo essas aulas online. Então eu criei o caderninho, que aí eu achei melhor separar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil pra se organizar, sabe? Uma coisa realmente que eu consiga ver pelo nome do professor, por causa que eu lembro qual professor da qual parte, né? Então eu resolvi dividir pelo nome dos professores. Outra coisa que eu vou usar nesse semestre, eu tô no terceiro semestre de Biomedicina, pra quem não conhece. Mas é meu planner. Meu planner eu não consigo digital, eu tô usando esse daqui, ó, da Pipa Pierre no momento. Eu sempre vou mudando, porque como eu tenho vários planners, e planner não é uma coisa que tu consegue usar no próximo ano, né? Eu vou sempre mudando. Então aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é. Ele é bem clean, realmente. É só com espaço pra eu poder escrever as coisas que precisa. Aí tem uma visão semanal, uma visão mensal. Então eu gostei bastante dele e eu vou usar pra poder escrever tudo que eu preciso fazer. No caso, como ontem foi a minha primeira aula, eu não tive assunto nenhum, foi só meio que uma introdução à matéria. A única coisa é que um dos professores passou um artigo científico, que foi o professor Guilherme, das suas primeiras aulas. E ele não conseguiu finalizar, por causa que depois dessas duas primeiras aulas, metade da turma foi com o outro professor. Porque seria aula prática e dividir a turma. Então, por isso que deu uma confusão, sabe? Por causa que o primeiro professor não finalizou a matéria, e o segundo aí não sabia o que era pra fazer. Mas, então, como eu não consegui ver esse artigo na aula com o primeiro professor, eu vou ler ele agora, por causa que ele colocou pra gente no sistema, né? É sobre Covid. Então eu vou ler e eu vou sublinhar tudo que eu acho mais importante. Porque eu amo ler artigo científico, então todo artigo científico possível, eu leio. Então essa é a primeira coisa que eu quero fazer hoje. Então eu acabei, o artigo era curtinho, aí eu só fui lendo e sublinhando as coisas que eu achava mais importantes. Porque eu não consigo só ler, pra mim só ler realmente não adianta nada. Então eu fui lendo e sublinhando o que eu achava mais importante e essencial. Prontinho, eu acabei. Como era só, eu só tive isso pra fazer a carrega da faculdade, né? Então agora eu vou fazer outra coisa de estudos. Que são meus cursos online, que vocês já devem estar cansados de ver fazendo curso online. Mas eu acho que é muito importante, sabe? Fazer esses cursos por causa que, principalmente quando você tá na faculdade. Porque você não aprende tudo que você precisa na faculdade. Então é muito importante complementar. E vamos falar a verdade, todo mundo que faz esse curso aprende a mesma coisa que você. Então você precisa se destacar de alguma forma. E fazer cursos é uma ótima maneira que você aprende coisas diferentes. Que essas pessoas que só fazem faculdade não aprendem, sabe? Então é, agora eu vou começar um curso. Eu vou mostrar pra vocês qual que eu tô fazendo e como que ele funciona. Então, eu gosto de fazer pela plataforma Coursera. Que pra quem tá na faculdade, até agora, até dia 30 de setembro, consegue ter vários certificados de graça, né? Então eu tô fazendo o máximo que eu consegui até lá. Eu no momento tô fazendo isso aqui de bactéria e infecções crônicas. E ele é muito bom. Ele é da Universidade de Copenhague. E ele é inglês, né? Mas aqui, então, agora eu vou começar a semana 3. Ele é dividido em semanas. Você não precisa fazer nessas semanas. Eu normalmente faço, tipo, aleatório quando eu quero. E você tem que fazer até a data limite. Mas pelo que eu saiba, você consegue, se não conseguir fazer até essa data limite, a prova, você consegue sempre mudar a data. Por causa que você faz somente o tempo que você quiser. Então, é, agora eu vou começar a semana 3. Tem 41 minutos de vídeo e 10 minutos de leitura. Então, isso aqui que eu quero fazer agora. Ah, e também tem uma provinha no final de cada semana, né? Pra você poder ganhar o certificado no final. Pois então, eu vou começar aqui pelos vídeos. Ó, você tá vendo? São vários videozinhos. Eu normalmente vejo eles na velocidade 2.75. 2, não, desculpa. 1.75. Que passa bem mais rápido, né? Então, vou fazer isso agora. E as minhas anotações, eu tô fazendo no meu iPad também, no aplicativo GoodNotes, que eu já tô usando. Pra poder fazer, sublinhar o artigo, né? Então, aqui eu vou fazer em cursos. E aqui, ó. Então, as anotações que eu já fiz desse curso. Então, agora, eu só vou continuar. E aí, ó. E aí, ó. Então, gente, eu acabei de ver todas as aulas essa semana, até completei a folha aqui, ó. Não tem mais espaço. Então, agora, eu vou fazer aquela provinha que eu preciso. Aí, finalizei por hoje que eu queria fazer. Então, gente, finalizei tudo. Fiz a provinha. Que é isso que eu queria fazer hoje. Logo, as minhas aulas realmente começaram a ter matéria, né? Mas, como ontem foi o primeiro dia, não teve muita coisa. E hoje, eu não tirei a aula, porque nas quartas eu não tenho. Mas, é. Quando eu tiver mais matéria pra estudar, eu venho trazer mais vídeo de vlogs. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram até o final, comentem o material escolar que vocês querem muito testar. O único tipo de material que eu quero testar, eu nunca testei, é o caderno White Lines. Eu quero ele. Eu quero muito, tipo, demais. Eu tenho outros tipos de cadernos, já com linha branca. Mas, por algum motivo, eu quero muito esse original. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. E até a próxima.